Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Adarilho e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Rust, galera. Dessa vez vocês vão conferir que eu tô jogando no servidor BR, sim, oficial BR. Corram lá, cara, vale muito a pena, o ping tá muito bom, muito BR, 200 players. E a gente sempre acaba encontrando BR bom, BR mal, cara. Então o encontro dessa vez foi com BRs, não teve gringo, quer dizer, teve, mas teve mais BR do que gringo. E foi muito divertido, cara, deu muita treta nesse começo de servidor, começo do zero, tentando encontrar um lugar nesse mundo aí, cara, vocês vão ver muita treta pela frente, meus irmãos. Se tá gostando da série do Rust, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo e apreciem o vídeo com moderação. Tem alguém aqui? Alô? 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 Tem alguém em casa aí? Alô? Sim, é... Bom dia, senhor. Alô, alô, Glaucio? Bom dia. É o tio do Glaucio que tá aqui falando. Ele pediu pra passar um recado pra vocês aqui. Poderia abrir a porta pra mim, senhor? Pra gente conversar? Não. Senhor? Posa o sinal, deixa o seu recado. Ô, meu Deus. Tá interessado em comprar uma pedra? Eu gostaria de comprar uma pedra, porque meu sobrinho tá precisando, ele não tem dinheiro, mas eu tenho que sustentar o vício dele, cara. Poderia... Poderia, de repente, conversar? Seu sobrinho se chama Marcos, Marcos? É o Marcos. Marquinhos, isso aí. Marcos e Marcos. Marcos, sobrenome Marcos. Marquinhos Marcos. Marcos Batata? Essa casa de vocês é muito legal, cara. Deixa eu... Eu quero saber uma coisa. Você sabe a música do Kiko? Do Kiko... Kiko... Mas o Kiko é lindo, né? O Kiko é lindo, né? É, rapaz. Então tá. Mas eu prefiro o Chaves. Eu prefiro o Chaves, cara. Hello? O Kiko é bonito? E o Kiko é? Posso... Posso entrar nessa casa aí, cara? Hello? Oh, então. Nós estamos comprovando a superpopulação aqui. A galera já tá todo mundo cheirando o cu um do outro. Posso só visitar pra ver como é que é a casa? Eu tenho nada. Acabei de... Acabei de entrar, cara. Se você quiser visitar, você vai ter que entrar e chegar a cu também. Então tá, beleza. Abre a porta aí. Vamos fazer. Faz de tudo. Vamos embora. Só tem uma pedra na mão, cara. Se você quiser, joga essa pedra fora. Não tem problema, não. Pra não ameaçar aqui, eu tô... Então tá. Então eu vou entregar a minha pedra pra você. E aí eu acendo a tocha. Fica tudo legal. Então tá, beleza. Cara, eu tô com medo de ficar aqui fora sozinho. Pelado. Por favor. Ô, meu Deus. Não vi barulho de bomba, cara. Deixa eu entrar na casa aí, por favor. Por favor. Posso ficar com vocês aí um pouco? Fazer equipe com vocês por enquanto? Enquanto a noite... Pode, velho. Se eu fiquei fora, eu fico aqui dentro. Não, cara. Aqui fora não dá. Aqui fora é complicado, cara. Olha, olha pela janela. Olha pela janela. Não tem nada. Olha só. Olha aqui. Olha aqui. Tem uma pedra e uma tocha. Se você tá vendo aí, ó. E as cavidades? E as cavidades? Cavidades? Tá aqui, ó. Vou te mostrar aí já. Porra, cara. Olha só. Não tem não, cara. Acabei de nascer. Como é que eu posso mostrar pra vocês o inventário? Não dá, né? Acabei de nascer, cara. Que isso, velho. Você mal me conhece. Você já tá querendo me mostrar seu inventário? Vai. Eu tô pelado, cara. Pra mostrar o inventário não custa nada. Olha. Tá facinho. Eu troco qualquer coisa pra entrar nessa casa aí, cara. Vamos negociar. Pô, achar que vocês eram meus amigos, hein, cara. Brincadeira, hein. Pô, achei que ia abrir a porta pra mim. Quem abre porta é porteiro, velho. Não tem porteiro aqui, não. Então, beleza, cara. Obrigado aí. Pela participação. Por nada. Obrigado pela compreensão. E... Então tá. Boa sorte aí. Boa sorte. Deus é mais, hein. Não esqueça disso. Obrigado, obrigado. Eu gostaria de dar um tiro agora aqui de longe. Eu não sei como é que tá nesse servidor BR, cara. Não sei como é que é o nível de confiança da galera. O nível de trollagem. Como é que é o nível de PVP aqui. Vamos descobrir junto, galera. Vamos descobrir junto. Olha essa base. Já foi arrombada? Não. Olá? Olá? Não, não, não. Calma aí, cara. Calma aí com esse machado na mão. Puta que pariu. Ei, ei, ei. Não mata não, cara. Acabei de nascer nessa porra. É BR aí? O senhor é BR? Cara, a gente nem tá correndo atrás de você. Ah, que susto, cara. Posso ir atrás de vocês? Por acaso? Não, 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 não. Com esse machado não, cara. Com esse machado não, velho. Me dá medo pra caralho. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. Beleza, cara? Opa, 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 opa. Calma aí, cara. Ai, meu Deus, eu tô sangrando. Puta que pariu. Obrigado, cara. Não tem nem papo, né? Não tem nem conversa nessa porra. Esse cara não quer nem papo. Porra, eu tô sangrando até a morte, cara. Brincadeira, hein? Ó, vou correr atrás de mim. Ele pode tacar lance-me se ele quiser. Ó, deu um olhar nele. Deu olhar, bicho louco. Deu olhar, bicho louco, hein, meu irmão? Isso aqui é jogador de futebol. Olha, bicho louco. Valeu, safado. Vai embora dessa porra. Eu vou te pegar na esquina, hein, meu irmão? É o seu onde você mora, hein? É o seu onde você mora, safado. Porra, esses caras são muito loucos, cara. Não dá pra jogar com... Bom, tem uma estrada aqui. Vamos ver onde que vai dar. Se tem alguma coisa radioativa na região. Pra gente poder fazer nossa base. Tem uma torre logo ali na frente, cara. Vou fazer a base por aqui. Pra tentar sobreviver. Vamos em frente. Vamos chegar nessa torre aqui. Pra ver o que tem, cara. Estamos com 24 de life. Não temos nada. Deixamos a cama por perto. Vamos trocar ideia com esses caras aqui. Provavelmente a gente vai morrer. Mas vamos tentar trocar papo. E aí, pessoal, beleza? Eita, vamos matando outro. Caralho! Nossa, mãe do céu! Olha isso. E aí? Beleza, cara? E aí? Tranquilo, meu irmão? Peraí, peraí, amor. Andarilha é você, fi? Não acredito. Sou eu, cara. Tranquilo? Beleza? Peraí, amor. Rapidinho. Beleza, cara? Cara, é sério? Você é um youtuber, não é? Sou eu, meu irmão. Beleza, cara? Puta que pariu. Cara, você caiu do céu pra mim, mano. Beleza, cara? É você que caiu do céu pra mim, cara. Porque eu não tenho porra nenhuma aqui. Acabei de nascer. Eu também não. Eu tô com 24 de life, todo fudido. Tem que ir lá naquela... Vamos ver se a gente acha alguma coisa ali na frente. Sei lá. Bora, bora. Bora lá, então. Bora. Bora! Olha, aqui embaixo tem uma caixa. Deixa eu ver que dá pra pegá-la aqui, cara. Pode ter um cara vindo aí, ó. Aonde? 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 E aí, cara, beleza? Tem um cara aqui, Cois. Tem um cara aqui, Cois. Tem um cara aqui. Beleza, cara? Ai, morri. Puta que pariu. Não, cara. Me ajuda aqui, meu irmão. Valeu, valeu. Sai daqui, sai daqui, cara. Corre daqui. Tá foda. Corre daqui. Ah, que flecha, cara. Puta que pariu. Tô com três vidas. Meu Deus, corre, irmão. Corre pra cá. Corre pra cá, cara. Não, Cois. Não, cara. Não mata a gente, por favor. Caralho, vou ficar aqui até. Ah, meu Deus. Tô sendo cercado por... Canibais. Não! Ah, merda. PKZ, filha da puta. Matou meu amigo. Matou. Safado. Cara, essa parte que eu tô aqui é muito complicada, velho. Porra, que sacanagem. Quando eu encontro o primeiro BR, gente fina, os outros vão e matam a gente, cara. Mas também, né? Porra, não dá pra saber. Esse lugar que a gente tá é muito perigoso mesmo. Já era tudo ou nada. Eu tô com minha cama aqui por perto. Agora eu tenho que procurar recurso pra poder fazer uma base, mais ou menos. Uma região. Pra poder pegar os blueprints que tem na região ali. Pra poder achar arma, né? Fazer mais coisa. Mas a noite é complicado. Tenho sempre grupo a spray. Mas vamos em frente. E aí? Olá? Olá, senhor. Olá, senhor. Tudo bem? Você fala? Você fala? Olá. Olá. BR? O que? Não encontro nada. É brasileiro? De onde que és? Eu sou argentino. Olá, irmão. Que tal? Que tal? Olha, irmão. O que que tu encontrou de bom aí? O que que você encontrou de bom? O que que encontrou? Opa, tem um cara aqui. Oi, 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 oi. Não, não, não. Beleza? Beleza? Me mata não, por favor. Me mata não. Me mata não. Não, não quero morrer não, cara. Não quero morrer não. Quero só amizade. Vamos andar junto, cara. Só tô luteando, brother. Só tô luteando. Então vamos comigo. Vamos comigo, Gunn. Vamos comigo lutear. Olha, irmão. Vamos lutear. Vamos lutear. Vamos, vamos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. E aí, cara? Tem alguma coisa boa por aqui de blueprint? Tem porra nenhuma. Tô precisando. Tô procurando, velho. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando um barril aqui, mano. Vamos pra cá, então. Porra, cara. Tá foda aqui. Tu tem base por aqui? Tem nada aqui. Tem outra cidade além dessa? Tem. Tem. Tem um aeroporto. Tem... Grande? Não. Cidade grande igual essa eu não sei dizer não, velho. Mas sei que tem coisa grande. Vamos fazer uma lança aqui, cara. Pra poder... Vamos fazer uma lança. Vamos fazer uma lança pra proteger, pelo menos. Cadê o boludo? Vamos fazer uma pra mim? Eu vou procurar uns barris aqui. Porra, tá querendo demais, né, cara? Que eu faço uma lança pra você. Não tem nem pra mim, porra. Porra, mole. Cara folgado. Calma aí, cara. Não vai longe, não. Fica perto. Tem que pegar mais cem. Tá ficando de dia, já. Ainda bem, cara. O boludo tava aqui. O argentino tá ali ainda. É ele? O foda dessa região que tem cara que tem arma. Foda, cara. Vamos em frente. Tem um cara com uma tocha ali. Irmão, é você? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu de novo. Olá, olá, olá. Onde vamos? Onde vamos? Não encontro nada. Não encontro nada? Não passa nada, não passa nada. Não encontro nada, não sei. Vamos, vamos, vamos subir. Subir. Arriba, arriba. Ô, caralho, tô atirando, tô atirando, tô atirando. Puta que pariu. Tô atirando. Quem tá atirando, boludo? Foi você? Aqui! Ai, meu Deus! Atira não, meu irmão. Atira não. Mata o argentino, mano. Mata o BR não, cara. Puta que pariu. O cara xingando. Puta que pariu. Matou o argentino. Ei, meu irmão. Sou de paz, sou da paz. Beleza? Beleza, cara? Não mata não, mata não, porra. Puta que pariu. Que susto que você me deu, cara. Caralho. Acabei de nascer nessa merda aqui. Caralho, fiz uma lança só, cara. Tô com uma lança aqui, de boa. Dá pra dar junto contigo aí. Cacete, cara. Que medo que você me deu. Nossa. Tu tá procurando o que? Blueprint aqui? Escuro pra caralho. Tu tem base por aqui perto, cara? Tem. Ah, tá. Não, porque... Comecei agora nesse servidor. Ah, cara. Vamos ali pra cima, cara. Vamos ali pra cima que é melhor, né? Cadê você? Sumiu. Ei, meu camarada. Tá onde, cara? Puta, o cara sumiu, velho. Tá, beleza. Tô te esperando aqui. Porra, cara. Me deixa com medo do cacete de jogar aqui com esse cara armado aqui. Achei uma. Achei uma. Finalmente. Porra. Depois de tanto tempo. Tem play... O que que eu vou descobrir? Como é que faz espinho? Porra, descobri como é que faz espinho, cara. Que... Merda. Opa. E aí, mano? Tá de boa. E aí, cara? Tranquilo, velho? Tranquilo? Só tranquilão aí. Tá de boa. Tá de boa, cara. Procurando coisa aqui pra... Sobreviver, né? Um dia atrás do outro. A gente tenta, né? É... É... É isso aí, velho. E você? Tem que tentar, né, velho? O cara não deixa, né, mano? Pô, aqui é difícil pra caramba, né, cara? O cara não deixa, mano? De vez em quando a gente encontra um cara maneiro. Outra hora encontra um cara... É foda. Um cara que quer matar. Tu é maneiro? Sim. Tu é maneiro ou tu é o cara que quer matar? De verdade. É... Não, mas eu sou maneiro. Tá maneiro? Então vem comigo, cara. E você? Eu sou maneiro, pô. Eu sou maneiro. Eu sou legal. Vambora, vamos junto. Ah, então tá, então. Tô procurando... Blueprint aqui. Sabe aquelas... É. É... Aquelas receitas bem loucas aqui de bolo. Mas foi, é bom. Aqui não tem nada não, cara. O quê? Eu tinha um... Tinha um camarada aqui também? Tinha um camarada aqui comigo. Eu não sei onde que ele tá. Tá ali, ó. É o Josué. Josué. E aí, e aí, e aí? E aí? E aí, Joe? Você que é o Scott de pelado? Ele tá fazendo time aqui, o José. Você tem mais... Ah, eu sei. José, vamos... Foda, foda, velho. Toda hora eu vou ali naquela antena, mano. Toda hora eu tô morrendo ali, velho. Tá me dando uns nervos já, velho. É porque tem sniper, né, cara? Tem cara de arma, velho. É, velho. Nem isso. É os caras... Chega aí com a 12 que ele tá aí, ó. Com um arco-flash. Aham. De jayara, né? Ah, tô. Ô, vou tentar fazer o parkour ali, velho. Parkour aonde? Tem uma caixa de arma lá, velho. Aonde? Ali, ó, né? Uma caixona ali, tá ligado? Não, cara. Aonde? Ah, fica pra trás aqui, ó. Só que você... Ó, chega aí, chega aí. Cara, uma vez eu fiz um parkour com um gringo. Então, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Uma vez eu fiz um parkour com um gringo. Não deu muito certo, não. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Versão Parkour BR. Parkour BR. E o cara morreu ali. Vamos lá, então, hein? Vamos lá. Ó, tem uma caixa ali, cara. Porra, delícia, cara. Delícia, hein, cara. Se eu morrer, já usar a seringa. Olha a outra aí, ó. Pega essa daí. Cuidado, hein. Vamos lá. Vamos lá, que é louco. Ô, meu Deus. É pra subir aí mesmo, né? Caralho. Vamos lá, então. Vamos lá. Não pode cair. E se cair? Já era, né? Se cair, uma só, né? Eita, cacete. Se cair... Tu caiu, mano? Calma aí que eu vou te ajudar, cara. Calma aí que eu vou te ajudar. Calma aí que eu vou te ajudar. O cara foi te ajudar? O José foi te ajudar? É louco. Eu vou ficar aqui embaixo. Ele vai te ajudar. Calma aí. Eu vou ficar aqui embaixo aqui pra tentar amortir a queda. Vai. Tá bom. Caralho, José. Ai, meu Deus. Tomei tiro. Tô tomando tiro. Caralho. Caralho. Calma aí. Eu deixo eu cair. Tô ferido, cara. Me levanta aqui. Ai, meu Deus. Eu morri. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Foi uma emboscada. Foi uma emboscada. Puta. Vamos de novo, cara. Nasci perto. Minha cama tá aqui do lado. A sorte é essa. Nossa. Não tinha nada também. Mas vamos em frente. Cara de AK. Fragmento de desenho enorme. Aprendi a fazer a machete. Aprendi a fazer a machetezinha esperta. Tem um sniper ali em cima, ó. Ó o cara ali. Ó o maldito ali. Ó. Foi embora. Safado. O cara fica aqui só na região pra matar os caras. Mole não, cara. Ó. Tem sniper. Podia fazer uma fornalha grande. Tô me evoluindo, cara. Ó o meu corpo ali. Ó o meu corpo ali. Tentar pegar minha lança. Ah, meu Deus. Não tem mais porra nenhuma aqui. Ó. Tem o blueprint do cara. E o meu corpo aqui. Ó o meu espinho. Recuperei tudo que eu tinha, cara. Consegui. Bom, beleza. Vamos embora daqui. Aqui já deu. Essa torre aqui é perigosa pra caramba. Perigosa pra caramba. Vamos em frente. Olha os caras lá em cima, ó. É muita treta nessa cidade, cara. Se alguém souber onde é que é essa cidade, eu não sei. Me escreve no comentário aí que eu não sei aonde é que eu tô mais ou menos. Pra me localizar no mapa gigantesco que é do Rust. Que eu tô aprendendo ainda. Aos pouquinhos a gente vai pegando o aprendizado dos blueprints. Nesse servidor BR aqui. Que é o servidor face punch São Paulo. Na verdade é escrito São Paulo. São Paulo. Bem bizarro. Era bem coisa gringo. São Paulo. Aqui embaixo tem... Onde que eu subo agora? Ali. O que que tem aqui? Porra, nada. Quebrei um barril à toa. Fiz um barulho do caramba. Pra nada. Beleza. Sai por ali. Porra, aqui é um beco sem saída, hein. Eu desço aqui e agora... Aqui. Por que eu saio daqui, cara? Ai, meu Deus do céu. Caralho, eu tô preso. Caralho, eu tô preso nessa porra. Socorro! Alguém me ajuda. Me tira daqui. Por favor. Alô, tá alguém na região me ouvindo? Eu tô no buraco, cara. Vou ter que apelar pra poder me matar. Alô! E aí, vida do céu? Caralho, José. Puta que pariu, cara. Tu não vai acreditar, velho. Cai nessa porra aqui. Eu não consigo mais sair, cara. Vixe. Puta que pariu. Porra. Tentei de tudo, velho. É, esse bagulho eu tenho. Já caí uma vez. Cacete. E agora, velho? Carado. Se mata, mano. Porra, mas eu tô com uns blueprints muito loucos aqui. Tem cama aqui perto? Tenho, cama aqui perto. Tenho cama aqui perto. Ué, passa pra mim e aí você vem aqui, velho. Toma aqui, então. Segura aqui, meu irmão. Então, beleza. Vai lá. Adeus, mundo cruel. Ah, meu Deus. Tive que matar esse buraco maldito, cara. Eu entrei por causa daquela barril de blueprints. E não tinha nada no barril. Pior ainda. Pior que não tinha nada. Eu tô caindo na trap. Trap total. Vamos lá. E aí, meu irmão. Cheguei. Sou eu, cara. Porra, valeu. Obrigado por ter segurado as paradas. Tu já tem em casa já? Não, tem não, cara. Você tem em casa? Opa, e aí, meu irmão. Beleza, cara. Não mata não, cara. Mata não, cara. Pô, mata não, mata não, mata não. Mata não, cara. Cara, eu te dou as coisas, velho. Eu te dou as coisas. Mas não mata não, cara. Mata não. Eu te dou alguma coisa. Eu te dou alguma coisa. O que você quer, meu irmão? Ajuda o cara aqui, ô, no blaze. Dá item pra ele aqui, ó. Começou a jogar agora. É teu amigo, é ele? De boa, de boa. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Cara, é melhor a gente... Tu tem casa? Não, cara, deixa eu não ir ver. Tu tem casa, velho? Eu tenho, mas a casa é dos meus colégios. Ah, tá. Eu tenho que fazer minha casa, velho. Começa a fazer uma casinha. Vou fazer então, vou fazer. Ah, mano, tem uma casinha ali que dá pra você pegar lá pra tu. Qual? Eu sei que eu tenho uma casinha que dá pra você pegar pra você. Aonde, aonde, aonde? Cheguei, cheguei. Bora. Dá um tiro ali, é pra lá, ó. É de frente com a antena ainda. Vai ser de boa pra você pegar o loot. Então vambora nela, vambora. Bora. Pode ir na frente. Mas você tem algum lugar que você guardou o loot ou não? Não, nenhum. Não pode morrer, velho. Então beleza, vambora. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, cara. No servidor brasileiro do Rust, é muito foda. A gente encontra BR de todo tipo. BR bom, BR mal. O que importa são os encontros que a gente vai fazendo pelo servidor, cara. Muito divertido. No próximo vídeo, vocês vão conferir que eu construí uma casa junto de uns BRs, cara. A gente tá formando uma espécie de comunidade, entre aspas, perto dessa região que a gente tá. Então se você quiser fazer parte, cara, vai pra lá. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar mais ou menos onde é que eu tô e a base que eu fiz. E rolou, como sempre, muita treta pra fazer a casa. Não é fácil fazer casa nesse jogo. Cara, é muito divertido. Eu não pude botar nesse vídeo porque ia ficar enorme o vídeo. E no outro vídeo vai ser a parte demonstrando a casa junto com as tretas que foram acontecendo pela frente. Meus irmãos, se tá gostando da série do Rust, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos. Se tá gostando desse vídeo, se tá gostando do servidor brasileiro, do Rust. Deixa nos seus comentários, me deixa a dica também do que eu posso fazer, galera. O vídeo tá ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio e um forte abraço. Barulho de carro aqui, ó. Olá, cara. Você é amigo? Sim, eu quero ir em algum lugar. Sim, por favor. Por favor, posso eu ter uma corrida? Onde você quer ir? Oh, cara. O que você quer. Caramba. Me desculpe desse lugar. Oh, você não tem uma ferramenta. Caramba. Não, eu acho que eu estive em todos os lugares, mas eu nunca estive em uma caixa. Ok, desafio aceitado. There's a guy over there, behind us. We're friendly, don't worry. Get inside the car, man. Get inside the car. For a big travel. We are friendly. Head inside the car. Come on, baby. I'll see you later, man. Keep on watching the road, man. I'm gonna get you good. You all got your flashlight with you, right? Let's just park over here. Oh, my God. Estamos na caverna. Meu Deus. Oh, my God. This is so amazing. So immersive. Hey, guys, let's sing a song. Tantarantã. 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 Holy shit. Look at this place. Look, man. Into this area, then you're gonna get radiation and dive. Holy shit. Really? There might be something good over there, right? Can I jump here? I don't know. I don't know. I really don't know. I really don't. I'm gonna try. I don't know if it's a good idea. I want to tell you. If I don't answer, it's because I'm dead. Yeah, and I know it was good to meet you guys. That's a fucking adventure. One, two, three. Bye.